Amanhã é terça-feira, dia 12 do 11, 12 de novembro, e você nunca mais esquecerá essa data, manda te dizer o Senhor. Olha, creia nos meus profetas, diz o Senhor, segunda crônicas, e prosperareis. Tô todo arrepiado, porque a tua semana tá começando debaixo de muita presença de Deus, e tem uma grande novidade. Tem uma grande surpresa de Deus chegando pra alegrar o teu coração. Amanhã, terça-feira, ô glória, você nunca mais esquecerá essa data, preste muito bem atenção. Porque vai chegar na porta da tua casa, o milagre que você tá aí esperando. Vai chegar na porta da tua casa, a providência que o teu coração necessita. O inimigo bateu em retirada, foi envergonhado, caiu por terra agora. A palavra do Senhor diz, e ficarão envergonhados e confundidos todos aqueles que tramarem contra ti. A tua terça-feira vai ser marcada pela bênção do Deus vivo. E um grande milagre de Deus, um grande milagre de Deus, vem chegando pra te alegrar. Olha, eu sei que os teus dias não têm sido fáceis, querido ovelha. Mas papai, na boca do teu profeta, tá dizendo, eu vi o teu choro. Eu vi o teu clamor, eu vi a tua necessidade, quer mande ou quer levar a sua. E eu sou um Deus quem ajo na necessidade da minha serva. O Senhor tá indo na tua frente. Tá abrindo o caminho, tá quebrando as correntes, tá tirando os espinhos. Tô sentindo Deus. Sabe, o inimigo fez de tudo. Tentou colocar obstáculo, tentou colocar barreira, tentou colocar levante pra te derrubar. Anai dorou o biquel e a sobria. Mas o Senhor pelejará por vós. E vós vereis a grande restauração do Altíssimo de Israel. E não ficarás envergonhada. Descanso teu coração, pois amanhã tem uma notícia, uma boa nova, uma surpresa do Altíssimo chegando pra tua alma. Eu vou fazer a oração da fé. Você vai digitar nos comentários teu nome, vai compartilhar muito esse vídeo. E o teu milagre vai chegar. Pai, em nome de Jesus, alcança a tua filha com mãos fortes, com poder, autoridade e graça. Com uma grande surpresa, amém e amém.